So really you ain't gonna hit me back, yeah Now it's all just you got me on blastin You're over it, I've been done Pra fazer esse modelo eu tô usando um método de crepe Esse crepe ele tem essa textura mais enrugadinha, sabe? Parece que tá amassado E essa saia eu fiz com o coso na frente e elástico atrás Então a medida é um pouquinho diferente E aí pra fazer essa medida na parte da frente Eu peguei a medida da cintura e dividi por dois Aí no meu caso aqui ficou 34cm na minha frente Então a parte da frente vai ter 34cm A parte de trás, essa saia ela precisa subir no quadril E encaixar na cintura e ficar ajustado E aí como vai ter elástico atrás Eu peguei a medida do quadril Subtraí a medida da frente da saia Que é 34cm E deu o meu resultado No meu caso eu tenho 90cm de quadril Diminui 34cm E aí a minha parte de trás vai ficar com 56cm Antes eu comecei a cortar aqui Cortei parte da frente Eu deixei com 65cm de comprimento minha saia Porque eu não sou muito alta E aqui embaixo, na barra aqui da saia Eu tiro essa pontinha Pra ele não ficar com pontas assim pra fora, sabe? Fica um encamamento feio Então eu tiro esse 1cm ali Cortei parte de trás também Eu tô cortando a saia no modelo Evazer Ela vai abrindo até a barra lá Fica um encamamento mais bonito também E aí pra fazer o cos São dois cos Cos da frente e de trás O da frente é a mesma medida da frente da saia 34cm O de trás é a mesma medida de trás 56cm E aí o comprimento vai depender do elástico O meu elástico ele tem 4cm A gente faz o cos dobrado Então fica 8cm Mais 1cm pra acabamento Pra costura Então 9cm de comprimento Aí são duas faixas Cos da frente e cos de trás Cortei as duas Pra fazer aqui a fenda São duas fendas na frente Peguei aqui a parte da frente da saia E aí eu vou medir um terço dessa saia Ou como eu fiz ali Eu medi primeiro o meio E depois o meio de cada parte Aí fui fazendo essa medida de cima até embaixo Pra depois cortar Aí agora é só começar a costurar Posicionei ali de novo Direito com direito As mesmas partes que eu cortei E aí eu fiz a marcação De onde eu queria que começasse a fenda Eu fiz a fenda com 25cm Então eu fiz a minha marcação A partir do cos No 40cm Que aí 40cm vai ser a costura E os restos 25cm vai ser fenda Fiz a marcação Alfinetei tudo E aí eu vou fazer a costura Deixando ali Uma margenzinha de 2cm Pra fazer o acabamento Do outro lado é a mesma coisa Fiz a medida E alfinetei E aí eu vou passar uma costura reta Ó, já fiz a costura aqui Eu deixo no margen Pra acabamento E esse acabamento É feito em dobra dupla Eu dobro duas vezes Pra cada lado Só pegar ali, ó Uma parte Dobro uma vez Dobro de novo E faz uma costura Bem na pontinha de fora Aí é só ir fazendo isso De cima até embaixo Quando chega na fenda lá É a mesma coisa Continua dobrando duas vezes Até chegar na barra Fiz isso com os dois lados Duas fendas E aí já tá pronta A parte da frente da saia Eu percebi que minha saia Ia ficar transparente E aí eu vou colocar forro Eu não filmei a parte do forro Porque eu não faria parte Do tutorial Mas se vocês quiserem ver Como eu coloco forro embutido Eu faço um vídeo separado Mas é que antes Eu coloquei o cos Aí eu peguei o cos menor Que é da frente, né O cos é feito dobrado A gente dobra ele Pelo lado direito E encaixa na saia Também pelo lado direito Aí é só alfinetar E passar uma costura reta Ali prendendo E no acabamento Faz com zigue-zague mesmo Fiz a mesma coisa Com a parte de trás E agora com os dois prontos A parte da frente Na parte de trás Eu coloquei elástico O elástico Eu peguei a medida Da cintura Como é uma parte Só dividir por dois Ficou trinta e quatro centímetros E o elástico A gente tem que diminuir Dez centímetros nele Então eu usei um elástico De vinte e quatro centímetros Aqui de largura Passei pela volta inteira Aqui nas costas E aí dei uns pontinhos Nas duas laterais Pra segurar Esse elástico Fiz também duas costuras No meio do elástico Ali ó Porque ajusta melhor Ele não vai ficar correndo Fica com esse acabamento Mais bonito também Agora é só fechar a saia Pelas laterais Coloca direito com direito Fecha as duas laterais No ponto reto E no zigue-zague Também pra acabamento E já vai tá pronta a saia Fechei a lateral aqui Tudo prontinho Fiz também a bainha Só dobrar duas vezes Lá embaixo na barra Fazer a costura reta E aí coloquei também Aqui o forro Ficou todo embutido Bonitinho E tá pronta a saia É só isso Bem rápido de fazer essa saia Parece ser bem complicada Mas não é Espero que tenham gostado Comenta aqui o que você achou E até a próxima E esse foi o vídeo de hoje Obrigada por assistir até aqui Aqui do lado tem mais dois vídeos Aqui do canal Pra você assistir Espero que você goste Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima